Prece para a Saúde, Allan Kardec Manter a saúde em dia é essencial para viver a vida com felicidade, tranquilidade e gratidão. Logo, uma prece para a saúde é a resposta que você pode estar buscando para que seu organismo continue funcionando bem. Afinal, a sua fé é um excelente complemento para a medicina. Vamos lá, concentre-se, feche os seus olhos, respire fundo e vamos juntos nessa jornada. Senhor dos mundos, excelso Criador de todas as coisas, venho à Tua soberana presença neste momento para suplicar ajuda aos que estão sofrendo por doenças do corpo ou da mente. Sabemos que as enfermidades nos favorecem momentos de reflexão e de uma aproximação maior de Ti pelos caminhos da dor e do silêncio. Mas, apelamos para a Tua misericórdia e pedimos. Estende Tua luminosa mão sobre os que se encontram doentes, sofrendo limitações, dores e incertezas. Faz a fé e a confiança brotarem fortes em seus corações. Alivia suas dores e dá-lhes calma e paz. Cura suas almas para que os corpos também se restabeleçam. Dá-lhes alívio, consolação e acende a luz da esperança em seus corações. Para que, amparados pela fé e a esperança, possam desenvolver o amor universal. Porque este é o caminho da felicidade e do bem-estar. É o caminho que nos leva a Ti. Que a Tua paz esteja com todos nós. Que assim seja.